Bom dia, pessoal. Então, vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa do dia 6 de outubro de 2020. É um prazer tê-los aqui novamente, tá? Nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o estudo da sintaxe, né, que é os verbos de ligação, né, os verbos de significativos e assim por diante, tá? Então, já podem separar o caderno de vocês aí. A gente vai iniciar. Vai abrir a tela. Então, predicação verbal, né? É em função da relação que os verbos estabelecem com outras palavras. Podemos dividi-los em duas maneiras, que são os verbos de ligação e os verbos significativos. O que são os verbos de ligação? É todo verbo que liga o sujeito ao predicado, tá? Então, o verbo de ligação, ele vai ligar o sujeito ao predicado, né? Por exemplo, uma hipótese. E se Deus é canhoto e criou com a mão esquerda? Isso explica, talvez, as coisas deste mundo. Por causa do irmão de Andrade, tá? Então, vejam só que a gente está ligando o sujeito ao predicado. O verbo de ligação tem essa função. Ligar o sujeito ao predicado. Os principais verbos de ligação é ser, estar, continuar, andar, permanecer, parecer, ficar e tornar-se, tá? Os verbos de ligação. Então, copia aí a definição do verbo de ligação. A principal função é ligar o sujeito ao seu predicado. E se Deus é canhoto e criou com a mão esquerda, tá? E estou ligando o sujeito ao predicado. Então, copia essa definição de verbo de ligação. Tá? Então, quando perguntarem pra vocês qual é a função do verbo de ligação? Ligar o sujeito ao seu significado. Que é diferente do verbo significativo que a gente vai ver mais adiante. Ok? Copinha aí, hein? Tem uma senhora que faz um exercício de durado. Ela já disse que ele fez um exercício de nossa aula de aula. Posso passar? Pode. Pode. Pode sim, senhora. Ó, então os principais verbos de ligação. Ser, estar, continuar, andar, permanecer, ficar e tornar-se. Copiem esses verbos de ligação que são de suma importância. Copiei. Só ver aqui o... Só ver aqui o... Posso passar? Pronto, pode passar. Só um pouquinho, pessoal. Pronto, 바� E aí E aí Então os verbos significativos São aqueles que expressam Uma informação Os verbos intransitivos Exprimem uma ideia completa À noite o cachorro Latia intensamente Os verbos transitivos Não tem sentido completo Exigem um complemento Podem ser diretos, indiretos Ou bitransitivos Direto e indireto Mas os verbos significativos são aqueles que expressam Uma informação Copiem essa definição São aqueles que expressam uma informação Copiem aí Posso passar? Posso passar, pessoal? Não, Sô Sim, Sô Não? Tá Tchau 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 Deu, pessoal? Sô Tinha Caído a minha internet Tá A gente tá nos verbos significativos Tá Só que eles que expressam uma informação Ah, tá Essa parte Tu Essa parte Já tinha visto Achei que tinha passado Posso passar? Posso passar? A Maísa me mandou aqui Já pode, já Deixa eu ver Deixa eu ver o que a Maísa me mandou aqui Ma, ele apresentou Mas ele apresentou O trabalho das memórias literárias O teu e o dele Tá Não foi do gênero drama Ó, ele apresentou Das memórias literárias Ó, Maísa As memórias literárias Não do gênero drama Que tinha que fazer uma cena Termos essenciais da oração Né, pessoal? Que é o sujeito e o predicado Né, o sujeito É o ser sobre o qual se dá uma informação E concorda com o verbo O predicado É a informação que se dá a respeito ao sujeito Então, numa oração a gente tem o sujeito E o predicado Tá É óbvio que a gente pode ter orações Sem sujeito Mas nunca sem predicado Tá Uma oração sempre vai ter predicado Pode ser que a gente não tenha o sujeito Mas o predicado sempre vai ter Tá Então, numa oração a gente sempre vai ter Um sujeito, evidentemente E um predicado Pode ser que não tenha esse sujeito Mas o predicado sempre vai existir Tá Porque pode ser sujeito oculto Sujeito inexistente Tá Então, copia essa definição aqui Tá Dos termos essenciais da oração Que é o sujeito e o predicado E a observação Ok? A gente vai indo por etapas Depois a gente vai analisar uma oração completa Ok? 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 Posso passar? Calma aí. Tá. Tchau. Posso passar, pessoal? Sim, senhor. Então, tá. O sujeito. Lê para a gente a definição do sujeito, Ana. Ser sobre o qual se dá uma informação e que concorda com o verbo. Isso, tá? Sujeito simples. Agora a gente vai ver os tipos de sujeito, tá? O sujeito simples possui apenas um núcleo, que pode ser representado por um substantivo, pronome ou qualquer palavra substantivada. Por exemplo, é facílimo este problema. O núcleo é o problema, tá? O sete é um número cabalístico. O núcleo é sete. Então, o núcleo, ele sempre vai poder ser representado por um substantivo, por um pronome ou por uma palavra substantivada. As novas e eficientes técnicas de cultivo ou lavoura ajudaram a aumentar a nossa produção. O núcleo é técnicas, tá? Então, esse é o sujeito simples, né? Então, anotem essa informação. O primeiro sujeito que a gente vai ver. Ó, toda pessoa tem direito à educação. O núcleo, pessoa, que é um substantivo. Aquele seu andar era bem conhecido. O núcleo, andar. Tá? Anotem a informação do sujeito simples primeiro. Tá? Copiem aí o sujeito simples que a gente vai ver. Sujeito por sujeito. Sujeito simples, composto, oculto, determinado e assim por diante. Ok? Ok? Ok. 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 Posso passar? Pode. Pode. Agora o composto, tá, pessoal? O sujeito composto vai possuir dois núcleos, né? O burro e o cavalo nadavam ao lado da canoa, né? O núcleo é o burro e o cavalo, tá? Ela e o marido partiram para uma viagem. Ela e o marido é o núcleo. Se eu falasse assim, Andrei e Nicole partiram para a Serra Gaúcha, qual que é o núcleo? Partiram. Andrei e Nicole partiram para a Serra Gaúcha, qual que é o núcleo? É, partiram, senhor. Não, será Andrei e Nicole. A pessoa. A pessoa. Ah, eu entendi. Anotem aí. Tá bom. Anotem esse aí, o sujeito composto. Possui sempre dois núcleos, né? Porque é um sujeito composto. É sempre duas coisas. Duas ou mais. Pessoas ou objetos. Posso passar? Ó, sujeito oculto. Elíptico ou desinencial. Quando está implícito. Isto é, quando não está expresso, mas se deduz no seu contexto. Por exemplo, viajarei amanhã. Vejam só que aqui não aparece sujeito. Mas a gente pode notar que tem um sujeito sim. Eu viajarei amanhã. O eu. Está implícito. O soldado saltou e aproximou-se. O soldado. O sujeito soldado está expresso na primeira ação. E é elíptico na segunda. Então, esse sujeito, ele está oculto. Né? Elíptico ou desinencial. Tem sujeito ali, só que ele não aparece. Tá? O sujeito oculto. Eu viajarei amanhã. Eu? Caíram, caíram da moto. Quem caiu? Eles caíram da moto. Tá? Tem sujeito oculto, mas ele tem sujeito na oração. Compreenderam? Sim, senhor. Eu copio também. Vamos ver sujeito por sujeito. Agora eu entendi. Ótimo. 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 Posso passar? Para mim pode. Sujeito indeterminado, tá? Vou pedir para o Andrei ler. Sujeito indeterminado. Quando não se pode ou não pode sequer indicar o sujeito que pratica a ação. Podemos indeterminá-lo, usando o verbo na terceira pessoa do plural. Sem referência a qualquer sujeito já expresso. Exemplo, bateram palmas no portãozinho da frente. De qualquer modo, foi justificado e demitirem a moça. Sim. Então, sujeito indeterminado, a gente não consegue identificar quem é o sujeito. Quem demitiu a moça, quem bateu palma. Então, por isso que é um sujeito indeterminado. A gente não consegue identificar e dizer quem é que pratica essa ação. Copiem também. Na prática vocês vão entender um pouco melhor. Vai ter alguns exercícios e vocês não tem que identificar que tipo de sujeito que é. Posso passar? Pode, senhor. Já pode. Pode. Oração sem sujeito, tá? Vou pedir pra... Laura, lê pra gente. Oração sem sujeito. São orações construídas com verbos impessoais na terceira pessoa do singular. Há ver, no sentido de existir, acontecer, realizar-se, decorrer e fazer com ideias de tempo passado decorrido. Há plantas venenosas. Deve haver leis mais sábias. Há dias que não a veja. Então, esses verbos, essas orações sem sujeito, geralmente a gente tem o verbo haver, no sentido de existir. Quando tiver esse sentido de existir, a gente vai ter sempre uma oração que a gente não consegue localizar o sujeito. Porque ela não existe, não existe sujeito nessas orações. Com há, no sentido de existir, ou deve haver leis mais sábias. Há dias que não o vejo. Vejam só que esse há dias que não o vejo, está no sentido de existir. Existem dias que não o vejo. Então, sempre que tiver o verbo haver, no sentido de existir, é uma oração sem sujeito. Tá? Compreenderam? Sim, senhora. Então, tá. Fazer também, tá? Verbos que indicam fenômenos da natureza, né? Chuva, vento, nevou. Também a gente não consegue identificar o sujeito. São orações sem sujeito. Os verbos que indicam fenômenos da natureza, tá? Copinha aqui é definição de uma oração sem sujeito, que eu vou passar mais pra baixo. Tá? Copinha essa definição aí. Todas... Indica o fenômeno da natureza, verbo haver no sentido de existir, não existe sujeito nas orações. Tá? Copiem aí. Posso passar? Eu tô terminando, só. Falta só duas últimas. Pronto. Pronto. Agora eu copiei ali os fenômenos da natureza, ali, ó. Indicam fenômenos naturais, tá? Que ventava, nevou, choveu. Isso aqui é importante. Geralmente, o tipo de sujeito, a gente inicia lá no sexto ano, né? Vocês já devem ter visto no sexto ano com a outra professora. Acredito eu. Ou não. Censor. Sim, né? Isso é o básico da língua portuguesa. Tipos de sujeito. Posso passar? Posso passar? Tem que cortar, mas volta aí. Ah, tá. Volta aí. Praticado. Praticado. Lê pra gente a definição, Laura Walker. Praticado. Praticado. É a informação que temos a respeito do sujeito. Pode continuar. Exemplo. Os deputados e senadores do PT reuniram-se ontem durante um almoço em Brasília. Sujeito composto. Verbo reuniram-se. Praticado. Tá. Vejam só que o predicado tá em... O sujeito tá em preto ali, que é um sujeito composto. E o predicado tá em laranja. Tá? Então, eu quero que vocês copiem esse exemplo aqui. Só que coloquem duas cores quando vocês escreverem no caderno. Tá? E coloquem sujeito composto e o predicado. Tá? Só que com duas cores diferentes. Copiem esse exemplo. É importante. Tá? Certo? Certo, senhor. Tá. Copiem aí. Com duas cores diferentes. Copiem aí. Copiem aí. Copiem. Copiem aí. Posso passar? Pode sim, senhor. Posso? Então, os termos que são relacionados aos verbos, tá, pessoal? É o objeto direto. Vocês recordam que a gente viu o objeto direto? Sim. Objeto indireto. O adjunto adverbial. O indireto. Isso aqui a gente vai ver na próxima aula. Objeto direto e indireto de novo, tá? Preposicionado. Não quero avançar nisso aqui ainda. Só vim aqui na página. Agora eu vou passar pra vocês no chat um exercício bem simples, bem tranquilo, onde vocês vão ter que identificar que tipo de sujeito que é na oração. Ok? Ok. Ok. Um pouquinho, eu vou colar ali. Bem tranquilo. Isso é o básico do básico, você tem que saber os tipos de sujeito. Em concurso cai, né? Mesmo sendo um conteúdo bem tranquilo, cai bastante em concurso pra identificar o tipo de sujeito. Tem gente que erra. Um aí, tá? Acho que a gente já fez parecido aí. Só um, senhor? Não, tem mais de um. Não, tem mais de um. Só um número dois ali, tá? 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 Obrigado. Obrigado. São cinco, tá, pessoal? Seis, na realidade. Sugiro que copie no caderno, tá? Seis, na realidade. Estão conseguindo enxergar aí? Sim. Respondam. Sim. Tá compartilhando a tela, Sônia? Não. No chat mesmo. Sim. Sim, dá pra ver. Não tem tempo pra vocês fazerem, então. Não tem tempo pra vocês. Não tem tempo pra vocês fazerem, tá? Certo? Sim. Certo. Vamos corrigir juntos. Qualquer dúvida? Estou aqui. Tá? Vou dar cinco minutinhos pra vocês fazerem. Acho que é o suficiente. E o chat é como se fosse o nosso quadro, tá? Vocês vão copiando ali. Se tivessem aula, eu ia ter que copiar no quadro. A gente ia ficar copiando. Viram que a gente tem, talvez, volte às aulas, dia 19? Talvez. Era dia 19, Sônia? Dia 19, parece. Eu não gosto de ter aula online nesse momento. Sei lá. É tipo, em algumas coisas é bom, sabe? Mas em outras é muito bom. É, eu posso escolher mais tarde. Ô, Sônia, eu acho que... Eu acho que a minha mãe não vai me enviar se for. Porque, tipo, a gente tava conversando esses dias. Eles só botaram o bagulho laranja por causa de política. Só porque começaram as eleições. Porque ela trabalha na área de saúde e continua muita gente morrendo. Sim. É, vamos aguardar. Vamos ver o que vai. A educação infantil voltou, né? Mas, Sônia, já não tava... Tavam dizendo que ia voltar em outubro mesmo. Já faz tempo que tá um plano isso. É, mas ia voltar em julho, agosto. Depois vão adiando, né? Vamos ver. Como é que vai ser. O bom da turma de vocês é que a turma de vocês é pequenininha, né? É. Vocês tão ganhando de formatura também, né? Tem que... Só que organizar o... Se eu não me engano, tem aula online. É porque como a gente tem em casa, sabe? Daí, tipo... Às vezes não tem alguma coisa, aí tem que sair ou cair a internet. Tem que ficar ruim, não dá pra entender direito. É, é ruim. É ruim. Então eu prefiro ficar em sala de aula, né? Escrever no quadro, é mais fácil explicar presencialmente. E eu tenho um certo... Um sério problema de concentração, senhor. Então eu me distraio muito rápido. Ou seja, eu me distraio em sala de aula, daí em casa eu me distraio mais ainda. Sim. Aí parece que... Tá acontecendo qualquer coisa, eu tô tipo... Meu Deus que tá acontecendo. Em sala de aula a gente interage, a gente conversa, né? A gente consegue entender melhor outras coisas. Não online, não. Mas tem coisa que vai continuar, né? O pós-pandemia. Reuniões online, aulas online de inglês. Sim. Eu tenho aula de inglês online. Isso vai continuar depois. Comecei agora, faz pouco tempo. A minha mãe, ela faz pós, daí ela vai continuar online. Aposto também, eu também faço online. Online, tudo isso. Ela faz pós em que, Ana? Eu não lembro muito bem, mas é alguma coisa sobre... Serviço social, porque ela é assistente social, né? Alguma coisa assim. Ela trabalha na área. Sim, ela é assistente assim, ó. Numa casa, num... Numa instituição de... É, o nome da instituição é Monteiro Lovato, aqui da Restinga. Ah, da Restinga? Eu sei onde é que é. Sabe o Dolores? Uhum. Escola? Sei. Ah, eu sei. Legal. Na verdade, eu acho que agora ela... Eu não acho que ela... Eu sei, porque quando tinha aula, eu ia junto com ela pra escola. Ela tá trabalhando ali no... No Cras, que é ali no Secóris. Aham. Ah, que bom que ela é bem pertinho, né? Dando onde vocês moram. É. Isso é bom. Pessoal, acabaram ou ainda não? Eu tô terminando. Ainda não. Tá, dá mais um tempinho. Mas eu não vejo a hora de ver vocês presencialmente. Não. Tá, dá mais um tempinho. Não. 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 Tá, dá mais um tempinho. Sônia, eu já peguei essa resposta aqui. Já pegou essa resposta? Não, peguei não, fiz. A gente vai coagir juntos. Tá. Vamos começar, então, pela 1. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir pra mim aqui. A 1. Relaciona as orações com os tipos de sujeito, tá? A 1, lê pra gente a 1, Nicole. Olha. Peraí. A. 1A. Choveu muito ontem à noite. B. Cantar faz bem para a alma. A 1, a A, calma. É uma oração sem sujeito. 3, tá? B. Calma, coisa aqui. B. Cantar faz bem para a alma. Sujeito simples. V, tá? Que é 5, no caso. C. As chaves e as malas da Joana já estão no carro. É I. Que tipo de... 1, sei lá. 1, 1. Que é o sujeito composto. Isso aí. D. Não encontraram o culpado. E V. E V. Sujeito indeterminado. Isso aí. E. Perdi o voo. 2. Isso aí. Sujeito oculto. Perfeito. 2, Nicole. Calma, deixa eu achar aqui. 3, nunca me faltou ajuda nas dificuldades. Qual é o sujeito e o tipo de sujeito dessa oração? Eu botei a D. 2. Sua, tu botou a 3 e 4. Eu tô lendo as do chat. Eu botei a 2 no chat, não botei a 2? Não, tu botou 1, 3 e 4. A 2 seria a 3 agora. Não, tá ali, ó. Identifique o sujeito das orações a seguir. Só que faltou o 2 ali, ó. Lá pra cima. Ah, tá. Pensei que fazia a parte da 1. Aí eu não fiz essa. Tá, mas lê que daí eu vou respondendo. Identifique o sujeito das orações a seguir e os classifique-os. A festa continuou madrugada fora. A festa. Sujeito simples, tá? Circulem A festa. Sujeito simples. B. Encerrou satisfeito a reunião o diretor da empresa. O diretor da empresa. Sujeito simples. Circulem. C. Bateram no meu carro. Bateram no meu carro. Sujeito indeterminado. Não consigo determinar que tipo de sujeito que é. Faz muitos anos que ele partiu. Oração sem sujeito. Estudo e dedicação são essenciais para aprovação. Estudo e dedicação. Sujeito composto. Três. Três. Nunca me faltou ajuda nas dificuldades. Qual o sujeito e o tipo de sujeito da oração? Eu botei a D. Ajuda. Sujeito simples. Isso. Isso. Quatro. Quatro. Na oração, trabalhar no tribunal de justiça é um grande desejo meu. Eu botei a letra A. O sujeito é trabalhar. Isso. Cinco. Tem cinco, senhor? Tem cinco, seis. Tá, eu não fiz essas duas. Tá. Há sujeito indeterminado em. Não deve haver problemas com sua contração. Precisa-se de mais computadores no escritório. É a B, tá? Precisa-se de mais computadores no escritório. Precisa de mais o quê? Tá? Não consigo determinar o tipo de sujeito que é. Então é um sujeito indeterminado. Tá? Ler o resto ou partir para seis? Não. Partir para seis. Porque a seis é mais simples. Seis. Identifique e classifique o sujeito da oração abaixo. Ana Paula e Natália estudam perto de casa. Isso é bem simples. O sujeito é Ana Paula e Natália? Sim. É um sujeito simples, composto, determinado, oculto. Que tipo de sujeito que é? Ah, não sei. Que tipo de sujeito que é, pessoal? Ana Paula e Natália. Simples, composto, determinado, oculto. Porque tem dois núcleos. Isso, tem dois núcleos. Quais são os núcleos, André? São o próprio nome das duas. Ana Paula e Natália. Isso aí. Vou fazer a chamada aqui, só um pouquinho. Todo mundo pegou as respostas? Sim. Pegaram? Ótimo. Deixa a chamada aqui, só um pouquinho. Muito difícil, pessoal. Isso não, né? Claro que eu achei bem simples, sabe? Só possui algumas variedades, né? De... Esqueci. Me fugiu o nome agora. Variedade. Peraí, me fugiu o nome. Ah. Me fugiu o nome, só. Me fugiu o nome. Peraí. E sujeitos. Não, orações. Sujeitos e orações. Sim. Ariane. Está aí, Ariane? Não. Arthur. Arthur está aí, né? Bruno Vargas. Evander não está também, né? Me ajudem, pessoal. Laura está aí. A gente disse que estava no banho. Lucas Fagundes está aí? Está. Não? Ele está. Estou, estou, estou. Oi, Lucas. Mai. Está aí a Mai? Está. Nossa, estamos ligando em 3 em 3 minutos toda hora. Ele está aí. Paulo está aí. O Paulo nunca mais falou. Eu estou aqui, senhor. O E está quietinho ultimamente. O que aconteceu? Nada. E a An está aí? Não. Paulo está diferente. O Andrei está aí. E a Ana está aí. O que? Da onde, Arthur? Faz um tempo que eu mandei... Tem que falar o que eu falei essa semana, cara. Tomou um fora. Não te decepciona, Paulo. O amor é assim. O senhor, nem fala o que eu falei essa semana. Pessoal, então, eu vou encerrar. Certo? Certo. Certo, senhor. Tchau, pessoal. Bom dia para vocês. Tchau. Não vou deixar o tema, tá? Até sexta e quinta. Até sexta e quinta. Tchau. Tchau, senhor. Tchau.